Mequê, mequê, família, daqui falo, Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado. A teoria de Noah Chomsky e a manipulação da TPA. O caso Arianna, jornalista da TPA e o escândalo do estagiário Dead Times. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, mas ninguém é família. Segundo escreva aqui o site, né, MSTV por intermédio do José Gama. É isto mesmo, a teoria de Noah Chomsky e a manipulação da TPA, né, família? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você internauta, por favor, inscreva-se no canal que é muito importante, ativa as notificações, partilhe o vídeo, comenta, deixa like e dislike que é muito importante para nós, família. Queremos bater sem o meu inscrito e isso só conseguiremos através de vocês. Então nos ajude a concretizar este sonho, ok? Agora, você que está me ver a partir do Facebook, partilhe bastante, siga a nossa página, comenta, deixa like, mano, partilhe bastante, ok? E olha, como eu disse no começo do nosso vídeo, você deve ter visto ontem que veio o vídeo novo. É isto mesmo, né? A teoria de Noah Chomsky e a manipulação da TPA. A manipulação feita pela TPA esta semana sobre a proposta da resolução do Senado americano contra a fraude eleitoral em Angola alinha-se naquilo que o sociólogo Noah Chomsky descreve como a estratégia da distração do ensaio, os dez princípios da estratégia de manipulação midiática. O que a TPA fez foi desviar as atenções. As pessoas deixam de debater no conteúdo do documento do Senado e distraem-se no falso desmentido dos senadores Adalberto Costa Júnior que foram inventados pela TPA. Como conclusão, o regime, através da TPA, impede as pessoas de lerem o conteúdo do documento que desencoraja que as próximas eleições sejam manipuladas. Em 2009, aconteceu uma distração idêntica. O governo de Luanda enfrentava protestos de populares que solicitavam o reparo das suas casas que haviam sido destruídas pelas fortes chuvas que assolavam a capital do país. Para desviar o assunto, o regime enviou uma equipa da TPA, RNA, polícia do MPLA em casa do Júlio Cabango, filho do dirigente histórico da Efinelá, que é um golo a Cabango, numa hora em que não havia movimento em casa de invasão de privacidade. Ou seja, a coligação TPA, RNA e a polícia do MPLA tomaram conhecimento que naquela hora ficava apenas um antigo combatente da Efinelá de nome Benedito que se encontrava doente aos cuidados da família Cabango. A equipa invadiu a residência e entrevistou o doente para falar das suas necessidades. De noite, quando a TPA reportou o assunto, manipulou insinuando que o cidadão estava em cárcere privado em casa Gola Cabango. A reportagem da TPA insinuava que o doente não recebia cuidados médicos ou outro tipo de assistência. Desde então, os populares deixam de debater, pedir posição das suas casas destruídas pela chuva, passando a debater a suposta crueldade de Gola Cabango, ou caso Benedito, como ficou conhecido naquele ano. Dias depois, Gola Cabango apareceu nas rádios e jornais privados, não apresentado a sua versão. Com ele, estava o médico que cuidava da saúde de Benedito, tal como um grupo de pastores que deslocava-se regularmente à residência para rezar pela saúde do doente. Estes também desmentiram que o doente estava sob cárcere privado. Família, eu vi essa matéria, eu acho que foi mesmo em 2009, provavelmente, eu lembro muito bem dessa matéria, só do jeito que eles passaram mesmo, a TPA, sinceramente. E face a isso, ainda o José Gama, por José Gama, tá? Ainda o José Gama também traz aqui outra notícia, dizendo que o caso Ariana da TPA e o escândalo do estragiário da The Times, né? A manipulação feita pela jornalista da TPA, Ariana Veras, atribuindo desmentidos a senadores americanos que trabalharam na proposta de uma resolução contra a fraude eleitoral em Angola. É objeto de preocupação. Para além de assistente da Embaixada de Angola em Washington, Ariana Veras teve um ganho em março de 2021, ao receber do gabinete de imprensa da Casa Branca, usar de passe, que são passes de imprensa definitivos, que permite um maior acesso à Casa Branca. Países como a América e a Inglaterra, a atribuição de uma falsa citação, às vezes, pode prejudicar a carreira de jornalista ou mesmo despedimento. Boris Johnson, o demissionário, primeiro-ministro britânico, teve uma carreira como jornalista em vários jornais da Inglaterra, durante 21 anos. Em 1978, logo no início da sua carreira, envolvê-se num escândalo quando estagiava para o The Times. Boris foi acusado de ter inventado uma citação para um artigo que ele falsamente atribuiu ao historiador Connie Lucas, seu padrinho. O artigo era sobre a descoberta da arqueologia do Palácio de Eduardo II. Quando o editor do jornal Charles Wilson descobriu a manipulação, despediu Boris Johnson, que foi trabalhar para o Daily Telegraph, sendo posteriormente editor da revista The Spactor, de 1999 a 2005. Boris terminou a carreira de jornalista em 2008 para se tornar político, ou melhor, deputado, por José Gamainda. Olha, e a família, nós vimos, prestamos atenção à manipulação desse vídeo que vocês viram aí, dessa jornalista angolana, pago pelos nossos impostos, pago pelo nosso dinheiro, de tentar manipular o povo angolano, a cabeça do povo angolano. Mas não vai acontecer mais, porque nós temos aqui o MSTV, que está em prontidão para trazer verdades sobre a realidade do país. Está entendendo, família? Não vai acontecer, família. Não vai mesmo. Tem aqui o canal MSTV, tem o Jota Privado, tem o Registresse, tem o Mastangola Vurja, que estão aqui todos os dias a trazer verdades, a desmentir esses comunicados, a desmentir essa teoria da TPA, essa manipulação toda. Está entendendo? Eu estou admirado, estou pasmo pela atitude da Ariana Veras, uma pessoa que reside nos Estados Unidos da América, uma pessoa que, epa, tem que achar mesmo da Casa Branca, vem a público mesmo se comportar desse jeito. É lamentável, mano. É lamentável. Era para fazer coisas diferentes, não poderia ter aceito fazer essa cena, essa entrevista, entre outros. Vi tentando manipular o povo angolano. É para a família, é basicamente isso. É lamentável, ok? Olha, até para refrescar bem a memória, eu vou passar de novo aqui o vídeo para vocês, ok? Vou passar de novo aqui o vídeo só para vocês verem, ok? Para refrescar a sua memória. Está circulando nas redes sociais um posto supostamente de Adalberto Costa Jr., alegando que o Senado americano aponta a falta de democracia na preparação das eleições em Angola. E para sustentar a sua alegação, o mesmo usou uma resolução que não tem nada a ver com tal afirmação. A nossa equipe em Washington, D.C., entrou em contato com os gabinetes dos três senadores americanos que trabalharam na elaboração da referida resolução e eles desmentiram tal afirmação. Assim como afirmou o senador Chris Holland, a referida resolução não aponta a falta de democracia na preparação das eleições e ele mesmo ressaltou dizendo que a resolução é bem clara. Fomos igualmente ao encontro do senador de Maryland, Benjamin Carden, que também trabalhou na elaboração da resolução e o mesmo desmentiu as alegações que circulam nas redes sociais e esclareceu do que se trata a resolução. da ele. Isso é o senador de relations comité. Sim. Você trabalhou na esta resolução também, é isso verdade? É isso que isso significa? Não, eu acho que não. Nós estamos tentando colocar um palco para fazer progressão. Devemos garantir que a eleição é democrática. A whole purpose disso é colocar um foco sobre isso que existe um oportunidade para a eleição para fazer progressão para ter uma eleição e nós queremos garantir que isso seja o caso. E isso é o que esta resolução é sobre, não é? É correto. Muito obrigada, senador. Bob Menendez é o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado que chefiou a elaboração da referida resolução e aqui estão as suas declarações. ... ... ... ... ... ... de Angola de que não há democracia na preparação da seleção. É isso que dizem... ... ... ... ... ... ... ... ... ... de que há uma eleição democrática dentro de Angola. Que seja uma eleição aberta, livre e pacífica e que o governo de Angola assegure todos os elementos de essa eleição. ... ... ... ... ... Então é basicamente isso, família. Eu fiquei triste quando eu vi isso. Tá entendendo? Fiquei muito triste quando eu vi isso, ok? E, ah, o vídeo de hoje foi esse. Já se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem por que está a minha notícia. Vocês não sabem até saber a parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para a primeira formação de ditantes para a primeira formação dessa formação continua. Os nossos contextos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Que isso é muito importante até o meu dia até o meu próximo vídeo. E Messe TV, a TV que já é da você, a TV que não vai ajudar você, Maregui. Maregui.